Oi pessoal, meu papo agora é com quem é criador de cães e com quem tá começando nesse ramo de criação de cães. Imagina que você vende o seu filhote, vamos dizer, de pitbull, por mil reais, mil quinhentos, dois mil reais, e aí você vê anúncios de pitbull por trezentos reais, quatrocentos reais, quinhentos reais, e você pensa assim, caramba, como essa pessoa consegue vender tão barato, né? E a pessoa que vai comprar pensa, por que os outros vendem tão caro se tem lá por duzentos, trezentos reais um cachorro? Faz muito sentido, faz total sentido, pessoal, quando você para um pouco, pensa, raciocina direito, faz total sentido. Quem cria com qualidade, tem cuidados extras com os cães, com uma boa alimentação, com um bom medicamento, precisa vender esse cachorro, comercializar esse cão, por um valor um pouco mais alto. O mesmo acontece com as entidades de sinofilia. O que acontece? Você já viu, você já viu, meu amigo, alguma coisa dizendo assim, puxa, eu faço pedigree pra você iniciar por cinquenta reais, não cobro o envio, te dou o canil, poxa vida, até eu quero. Até eu quero, quem não quer? Mas aí se nós pararmos pra pensar um pouco, a gente vai começar a analisar a situação e falar assim, peraí, 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 as mais conceituadas entidades do mundo não fazem assim, as mais conceituadas entidades do Brasil não fazem assim, ah, porque eles são dinheiristas? Será? Ah, por exemplo, eu sou o presidente, proprietário da Sinobras, o nosso registro inicial custa 90 reais e mais 10 reais de taxa de envio. Isso, pra quem não é criador, pra quem é proprietário de um cachorro particular que só quer um inicial. Pros criadores, o registro inicial sai mais em conta, ele é mais barato do que isso. E aí eu te pergunto, já parou pra pensar? Pô, esses caras são burros. Tem gente que tá oferecendo por cinquenta contos, dando envio, dando canil, esses outros caras, as grandes entidades do Brasil, os caras, o Eric aí, o cara é burro demais. Por que ele não faz igual? Pessoal, eu vou lançar um desafio pra você. Tenta. Um desafio pra você. Conversa. Antes de fechar negócio, antes de você fazer o registro do seu cão, eu não quero que você entre em contato com a entidade pra perguntar como é a sua filia no mundo, que é onde pode ter floresta. É básico, é direto. Pergunta, quem é o árbitro que vai avaliar meu cão? Eu quero saber, quem é o árbitro que avalia meu cão? Pega o nome desse árbitro, pesquisa na internet, vê se ele é um árbitro mesmo. Vê se é conceituado, se conhece. Por que que nas exposições, né, que o mundo todo faz, a pessoa precisa ser um juiz pra julgar o cão na exposição? Por que que não põe qualquer um lá? Porque ele precisa conhecer dos padrões da raça, evidentemente. É o mesmo princípio pra dar o registro inicial. Quando você vê uma discrepância muito grande de valor sendo cobrado por aí, pensa, meu pai do céu, é só raciocinar, é só você pensar. Por que que estão oferecendo tanto por tão pouco? E aí você vai ver que na hora de capacitação, qualificação e certificação, não tem. Então, parabéns, você recebeu um belo e excelente exemplar de papel de pão. Acaba sendo isso. Eu não tô dizendo que o pedigree tem que custar 500 conto. Eu não tô dizendo que tem que custar caro. Mas, desde que ele seja feito por pessoas capacitadas e qualificadas, ele pode ter o preço que for. Agora, quando for muito barato, pensa, por que que tá sendo muito barato? Por quê? Será que é um golpe? Será que é isso? Não sei. Mas por que que tá sendo muito barato, hein? Eu vou ter um papel que todo mundo vai aceitar depois, caso essa entidade feche? Não sei. Vale lembrar uma coisa. Um asteriscozinho aqui, ó. Observação. Primeiro, pergunta se é uma ONG que faz o registro pra você. Porque você, amigo criador, sabe a diferença entre a ONG, o que a ONG faz pelo criador, e o que uma entidade sinófila faz pelo criador. Fique esperto. Você vai ganhar muita coisa e pagar pouco por nada. Um abraço. Sucesso sempre. E se lembre, aqui na Sinobrasa, a sinofilia tá no nosso DNA. Show. E se lembre, aqui na Sinobrasa, a sinofilia tá no nosso DNA.